Eu tenho classificado um modelo que se vê mais por aí de modelo transmissivo. Isto porquê? Porque no fundo eu penso que a base do modelo transmissivo é a ideia da criança que vai recebendo em camadas informação, que é depositada por um ser externo, que é o professor, e que lhe transmite a informação. E isto está organizado em quatro eixos, por um lado a organização do espaço que determina logo, as mesas e as cadeias voltadas para o quadro, ou voltadas para o quadro interativo, que parecia que podia substituir este modelo transmissivo, mas só por si não vai lá, ou ainda há quem chega a pôr as mesas em U, mas de toda a forma nesta ideia de transmissão clara. Depois é um modelo que tem toda a parte de um programa curricular feito em espiral, que no fundo a espiral são as camadas, todas elas segmentadas, não é? Portanto, há um conteúdo que é separado do outro e do outro, está tudo arrumadinho em gavetas e depositam dentro da cabeça da criança. E através de um sistema de avaliação também já falido, vai-se tentar ir buscar esta informação dentro da cabeça da criança. Portanto, ficou depositado e arrumadinho com aqueles apontamentos muito bonitos que tentam que as crianças façam e depois lá vem o professor num teste buscar a informação. Se for buscar e a informação sair correta, é mérito do professor e da criança. Se a informação que for buscar sair errada, mesmo que seja 80% de uma turma que tenha maus resultados, a culpa é das crianças que não depositaram bem a informação. Depois haveria aqui outro eixo que seria a interação e que no modelo transmissivo típico é uma interação unilateral com grande estigma de autoridade e com uma perspectiva muito de há um que sabe e há outro que recebe e que é, de início, um recipiente vazio que vai sendo construído. E, portanto, para mim isto é muito aquilo que é o ensino transmissivo puro. Acho que temos a grande sorte de já vermos várias experiências alternativas a estas, tanto em Portugal e conheço vários professores que por si próprios estão a tentar mudar e, portanto, já não é isto que se vê e tem que se dar esse mérito aos professores. E há depois alguns modelos que já estão a fazer diferente, não é? Dentro desta diversidade aparece o modelo iScope, que é claramente um modelo de aprendizagem ativa e é isso que o diferencia deste modelo transmissivo. O modelo iScope tem 50 anos, fizemos na pandemia, aos 50 anos, de existência. Começou num bairro degradado de Detroit, com o David Weichert, que era também pedagogo e que teve este cuidado de perceber que as crianças daquele bairro não conseguiam alcançar aquilo que eram os níveis necessários para entrar no ensino, no nosso primeiro ciclo, que eram medidos através do QI. E ele começou a tentar perceber o porquê e percebeu que uma das coisas que poderia ajudar muito era a aprendizagem, adaptar-se às crianças e não ao contrário. E começou a introduzir uma série de estratégias de aprendizagem ativa e percebeu que as crianças rapidamente não só alcançaram os níveis necessários, como superaram todos esses níveis. definiu um modelo baseado nesta área socioconstrutiva e, portanto, vem com grande influência de Dewey, de Piaget e depois de Vigotsky, etc., com a ideia de que a criança está no centro e que é preciso criar-se um processo de ensino-aprendizagem com vários eixos, tendo claramente a criança no centro da aprendizagem. Os resultados começaram a ser de tal forma surpreendentes que surgiu um estudo longitudinal, que eu acho que é o estudo que mais colocou o iScope no mundo, que é o Perry Pre-School, que é um estudo que começou com dois anos de experiência destas crianças no iScope, com outro grupo de controlo e foi acompanhando o desenvolvimento destas crianças depois no seu percurso escolar e quando adultos. E, portanto, o que é que o David Weikert com este estudo foi conseguindo mostrar? Que, ainda que com poucos anos e na altura o iScope estava muito no pré-escolar e no primeiro ciclo, que com poucos anos de iScope estas crianças marcaram muitos pontos no mundo. E principalmente em que áreas? No desenvolvimento socioemocional, portanto, foram crianças que, enquanto adultos, se tornaram muito mais adaptadas ao mundo, com uma probabilidade de marginalidade muito menor, com uma maior capacidade de alcançarem aquilo a que se tinham proposto no seu nível profissional, fosse ele o nível académico a que quiseram chegar, como em termos das profissões que escolheram, e depois tem sido acompanhado a integração destas crianças, agora adultos e agora até já alguns deles avós, no seu percurso social, portanto, tanto familiar como em termos sociais. E, portanto, este modelo foi-nos dando aquela ideia de que, ainda que haja escolas e países que só consigam manter as suas crianças 2 ou 3 anos no modelo iScope, os resultados são para a vida. O que é que o modelo iScope, em termos práticos, diferencia de um modelo transmissivo? A própria forma como o espaço está organizado, portanto, este é um grande eixo, e eu defendo muito a pedagogia do espaço. Eu acho que, para muitos professores, bastaria mudar-se o espaço e dar-se um espaço de qualidade, com determinadas características, para que a forma de intervenção de muitos professores fosse diferente, porque é impossível as pessoas fazerem muito com 20 ou 30 crianças em comboio viradas para eles, naquelas mesas e naquelas salas. E, portanto, toda a forma como o espaço está organizado, no modelo iScope, é para proporcionar a interação, a aprendizagem individual e em grupo, portanto, com toda esta cooperação necessária e com muito material disponível, e organizado de forma a que o ciclo de ir buscar, usar e arrumar faça parte do dia-a-dia da criança, tenha ela 6 meses, tenha ela 12 anos ou 18 anos. Depois, a parte da interação, e é a parte que a mim mais me fascina, que é a relação do adulto com a criança e do adulto com o adulto, seja entre a equipa de adultos, seja com os pais e com a comunidade. Há aqui um desenvolvimento socioemocional muito forte, e nesta ideia de que é preciso criar-se um clima de apoio, que não é nem um clima de laissez-faire, onde se instaura o caos, nem um clima de diretividade. E, portanto, é preciso que o professor e o aluno façam parte de uma mesma equipa, de um mesmo grupo, que se trabalhe em cooperação, que se perceba que juntos vamos mais longe, e que depois haja espaço para a individualidade de cada um, e para um apoio muito diferenciado do professor a cada criança, enquanto indivíduo diferente nesta equipa. E com os adultos a mesma coisa. Portanto, o próprio modelo desenvolveu um processo de resolução de conflitos, baseado em 6 passos, que é muito fácil de implementar, e que leva não só à resolução de conflitos, como à resolução de problemas, e tanto entre só adultos como adultos e crianças, e que é fascinante porque é transformador. O que é que partimos do princípio? Que assim como uma criança que não sabe andar de bicicleta e precisa de uma série de bases para aprender a andar de bicicleta, e tem que estar naquele momento ótimo para ter vontade de aprender a andar de bicicleta, a mesma coisa com a área de desenvolvimento das competências sociais e emocionais. Precisamos de as desenvolver em escola, num ambiente natural. E portanto, não precisamos de cadeiras de emoções, não precisamos de cadeiras sociais, de criarem mais compartimentação. O que acontece no Model iScope é que é no dia-a-dia que são introduzidas todas estas estratégias que levam a um desenvolvimento global da criança a este nível. E portanto, nesta base, o clima da própria sala de aula é um clima muito positivo. Quando me perguntam se é um clima de interação positiva, é sem dúvida. Onde o castigo não faz parte, fazem parte a relação natural com aquilo que acontece, as consequências são as consequências naturais das situações, e consequências e castigos são coisas muito diferentes. E onde a criança quer fazer parte da solução e não do problema, porque o dia deles é um dia muito divertido, muito atraente e muito promotor da sua própria autoconfiança e autoestima. Depois há um outro eixo, que é o eixo da avaliação. E aí temos um problema imenso com o programa português, mas não só português, com o programa internacional. O iScope propõe uma forma específica de avaliação e que nos permite ter muito mais informação sobre a criança do que o sistema de avaliação curricular. Usamos-o como complemento, porque uma das coisas que nós temos tentado é nunca fugir daquilo que é a realidade. Sabemos que as crianças continuam a viver neste mundo, enquanto o ensino assim for, e precisam de estar preparadas para estar numa escola como esta e no dia seguinte, se for preciso, ir para uma escola de ensino transmissivo e estarem preparados para isso. E portanto, nós usamos todo o sistema de avaliação do modelo iScope, onde no fundo se avalia o desenvolvimento das crianças, as competências, o nível onde estão e o nível onde querem chegar, se estabelecem objetivos e isto é feito com um registro do dia-a-dia delas, portanto um registro em contexto. Sabemos que é preciso o contrário também, e portanto usamos o programa também do Ministério da Educação, com os famosos testes e os famosos exames, mas como as crianças têm uma enorme autoestima, como as crianças se sentem confiantes naquilo que fazem e como têm muito método de estudo, porque desenvolvemos muito isto em toda a forma como elas trabalham no seu dia-a-dia, depois os testes e os exames aparecem como um mal menor, a que têm que ser sujeitas, e numa escola como a Raiz, o que nós fizemos foi introduzi-lo como parte daquilo que é o dia das crianças, e portanto eles têm dias em que fazem testes, vão muito nervosos, separamos as mesas, têm toda aquela ansiedade que os pais nos perguntam, mas para que é que isto é preciso? Não é, não é preciso, garanto que não é preciso, mas enquanto o mundo achar que é necessário, nós temos que os preparar para isso, e portanto preparamos, e eles fazem com imensa facilidade também esses testes e esses exames. depois temos como outro eixo a parte da rotina, ou seja, como é que é organizado o dia da criança, de forma a que haja momentos mais autónomos, em que eles no fundo, através de trabalhos de projeto, conseguem organizar o seu próprio dia, portanto o planear, o fazer e o rever de uma forma muito autónoma, e que acontece de uma forma diferente, desde os seis meses de idade, ou dos quatro, até aos dezoito anos, depois há tempos mais de preparados pelo adulto, e que são tempos que acontecem em pequeno grupo, normalmente onde o adulto consegue ter pequenos grupos a funcionarem de forma mais autónoma, e outros mais ligados ao professor, onde aparecem os conteúdos novos, e as novas informações, mas todos eles em aprendizagem ativa. E depois ainda há os tempos de grande grupo, que são tempos com música em movimento, para no fundo o cérebro poder oxigenar, e criarmos comunidade. A forma como isto acontece no primeiro ciclo, no segundo ciclo e para aí fora, é diferente do pré-escolar e da creche, pela forma como introduzimos o currículo. O que nós temos feito, e que me parece ter sido fascinante, é, nós não gastamos muito tempo a discutir um programa curricular, que me parece claramente totalmente ultrapassado, o que fazemos é mostrar que, ainda assim, é possível fazer a aprendizagem ativa, e que enquanto não nos derem melhor, conseguimos dar às gerações que passam por nós, e aqui em Portugal já temos 24 anos de experiência nesta área, é possível mesmo assim fazer mais e melhor, e portanto criar crianças iScope, que estão preparadas para o mundo de hoje e para o futuro, independentemente de, obviamente, não termos as condições desejadas, nem ideais. O centro do iScope é, claramente, a aprendizagem ativa, e portanto esta ideia de que, tudo quanto acontece, tem cinco ingredientes, e o que os professores planeiam, a forma como criamos qualquer desafio, temos sempre a atenção de, estamos ou não a proporcionar, um processo de aprendizagem ativa. Com estes cinco ingredientes, nós ficamos com a certeza do caminho que estamos a fazer, e portanto estamos muito seguros neste processo. Para mim, uma das grandes vantagens do iScope é que é estruturante, mas não é limitante, ou seja, o professor tem aqui uma grande palavra a dizer, tem aqui a possibilidade de ser muito criativo, de ir muito longe, e de introduzir imensa criatividade no dia-a-dia das crianças, não é? Ou seja, as crianças não são, mesmo com um programa como este, é possível que as crianças sejam criativas, que tendam a arriscar, que sejam crianças preparadas para o presente e para o futuro, para as novas profissões, e portanto que não se deixem autolimitar por este drama de o ensino está uma desgraça. Está claramente, se fosse eu a criá-lo tenho ideias muito claras daquilo que me parece já existir, com muita investigação, do que poderia ser, mas tenho encontrado professores que se têm deixado desafiar e que já estão neste processo de mudança. E acho que os professores têm aqui um papel fundamental, acho que não os podemos culpar, porque desgastámos, criámos um grupo de profissionais que estão extremamente aflitos, como psicóloga diria que muitos estão deprimidos, que estão ansiosos, que estão com uma baixa autoestima imensa, acho que era possível e era fundamental que se desse atenção aos professores e que os ajudássemos no processo de mudança. eu acho que querem mudar, mas estão completamente perdidos por tudo aquilo que o Estado lhes pede, além de todo o processo burocrático que lhes pedem agora nas escolas públicas e que é outra loucura que tal, que não lhes possibilita pensarem fora, não é? E portanto é preciso uma ajuda extra, uma ajuda externa, sabemos tudo o que é necessário para fazer, só precisamos que nos deem agora espaço e tempo para podermos concretizar. Obrigado.